Música Salve galera pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a Sede de Queda Show de bola, lugar muito bonito, top demais, ó, vale a pena, o lugar é muito lindo É isso aí galera, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho Interajam o máximo possível, que a gente vai estar postando muita coisa boa para vocês E hoje a gente está em duas barras, mostrando esse lugar aqui, muito bonito Vale a pena você conhecer, é na beira da estrada, é muito fácil de chegar E é isso aí galera, se gostar do vídeo pode compartilhar, indica o amigo a participar do nosso canal E todo dia a gente vai estar postando um vídeo diferente, bora com a gente, bora para o vídeo galera Tchau 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 Olha que lugar bonito pessoal, vou mostrar para vocês hoje A corredeira aqui é muito bonita Que visual showing. Olha galera, aqui é a Cachoeira Sete Quedas, pessoal a gente chama de Sete Quedas, mas ela é tão curtinha, tão baixinha, mas a gente vai estar fazendo o registro para vocês. Bonito, né pessoal, a natureza, o contacto com a natureza é incrível. Olha, tá fechou. Olha só galera, aqui é maravilha. A Cachoeira Sete Quedas Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O registro. Olha só. Olha só. Olha só. um registro pra vocês. Olha que bonito. Essa é a cachoeira sete quedas de duas barras. Pessoal, aqui é uma corredeira, né? Mas muito bonito. O pessoal vem pra cá pra tomar banho. Vou mostrar pra vocês. Que lindo, olha. Essa parte aqui é bem bonita. Essa é uma esteira d'água aqui muito bonita. Que natureza exuberante. Vou passar por aqui porque aqui ali tem risco de escorregar. Então, eu vou passar por aqui. Passar por aqui. Olha a cachoeira que show. Aqui tem mais uma. Então, eu vou passar por aqui. Aqui tem mais uma. Tudo bem? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas olha, que lugar lindo, pessoal. Vamos passar por aqui? Passar por ali é complicado. É complicado. É isso, hein? Olha, que lugar bonito pra vocês curtirem à vontade. Ou seja, vamos curtir visual e vamos curtir a natureza também. Porque ali a ideia é mostrar a cachoeira, mas também dá pra mostrar esse visual também, né? Aqui o sol tá dando uma contraluz ali. Tá saturando um pouco daí mais. A gente vai fazer o registro agora dessa queda d'água aqui. Olha que show, velho. Muito papo. Aqui tem mais uma queda d'água. Olha que sairinha linda! Olha que show, olha ali. Vou tentar pegá-la aqui no zoom. Ah, tá embora. Linda demais. Azul, azul. Nossa! Mais um lindo... Mais um lindo... Vou tentar pegar aquilo aqui, ó. No zoom. Olha, pessoal. Vou tentar pegar no zoom. Mais lindo. Mais lindo. Boa, né, pessoal? 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 Lugar muito bonito Incrível, incrível este lugar Com várias quedas Lugar muito bonito Olha lá Lugar muito bonito A gente fez a parte baixa Agora a gente está subindo Para poder partir Mas eu vou Fazer mais este registro aqui Para vocês darem mais uma cortida Na cachoeira Tchau 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 Tchau